Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar mãos em posições diferentes. E a técnica que eu vou mostrar hoje é a técnica que eu desenvolvi ao longo da minha jornada nos desenhos. É a prática que mais funciona para mim. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que as dicas que eu vou compartilhar hoje vai ajudar você a desenhar mãos com mais facilidade e mais segurança. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu like aqui para mim, pois o seu like me ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com quem também gosta de desenhar. Deixa aqui nos comentários sugestões de técnicas para eu ensinar para vocês nos próximos vídeos. E me segue também lá no meu Instagram, arroba a Juque Desenhou. Bom, e sem mais delongas, vamos para a técnica de hoje. Os materiais que eu vou utilizar hoje é folha sulfite, lápis de cor, lápis de desenho 2B, canetinha na cor azul e borracha. Como vocês já sabem, eu gosto de fazer o esboço do desenho com lápis de cor. Eu escolhi esse roxo para vocês conseguirem ver melhor a técnica, mas você pode utilizar a cor que você quiser, tá bom? E antes de eu começar a mostrar para vocês essa técnica, eu vou explicar rapidinho como que ela funciona. Eu basicamente utilizo as formas geométricas e as linhas guias para fazer a estrutura para poder desenhar essas mãos. Não existe uma ordem certa para eu desenhar. Eu me permito começar pelas linhas guias ou pelas formas geométricas, tá? Então, isso me permite ter mais liberdade na hora de criar a posição da mão. E eu vou me baseando no que eu vejo na referência. Por exemplo, a primeira referência que eu vou desenhar aqui com vocês, eu consigo ver com mais facilidade, ou seja, não tem nada na frente dessa parte da região da mão, que é as costas da mão direita da modelo. Então, eu vou começar por essa parte, tá? E eu basicamente vou identificando o formato das costas da mão da modelo. Como vocês podem ver, não é nem um quadrado e nem um círculo, mas é um formato que já vai me ajudar a desenhar as costas da mão da personagem. Depois, eu desenho os círculos aqui, que são esses ossinhos da nossa mão. E eles vão ajudar pra gente fazer as linhas guias pra desenhar os dedos. Depois que eu fiz esse círculo, eu começo a fazer as linhas guias. De maneira livre, tá, pessoal? Vai observando a referência e vai desenhando. Aqui o dedão tá escondidinho, então, eu vou deixar assim. Depois que eu fiz as linhas guias, eu também faço essas elipses pra me ajudar a fazer o contorno dos dedos, tá? E agora, eu venho com o lápis de desenho 2B. Você pode usar o HB também, sem problemas. E comece pelo dedo mais fácil que for pra você. Eu sempre... Geralmente, eu escolho o dedo indicador, mas não é uma regra, tá? E no final, eu vou usar a canetinha pra contornar, pra vocês verem melhor essa... Esse desenho que eu tô fazendo pra vocês. E aí Música Música Aqui ela pular na mão Música E como de dar um papo Escondido aqui Música E faz A silhueta Música Música Vou contornar essa mão aqui Para vocês verem Melhor esse desenho Música 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 E depois se você quiser Você pode apagar O esboço embaixo Ou passar esse desenho Para outra folha Vou fazer a outra mão Que ela está apoiada Voltei aqui com O lápis de cor Aqui é basicamente um cilindro Se você Pratica as formas Geométricas Você vai conseguir Identificar um cilindro Aqui Aqui ó Nessa Nessa outra mão Que está na parte de trás A gente consegue ver Primeiro O dedinho Não é A palma da mão Que a gente consegue ver Então A gente começa fazendo Os círculos Que vão fazer Os ossinhos Né? Esses Esses ossinhos Da mão Você pode fazer Essa carreirinha De círculos Porque a mão Ela está se desdobrando Né? As linhas guias E aqui atrás Aqui vai ficar A palma da mão As elipses Para ajudar A fazer Os dedos Sempre olhando A referência Para te ajudar Então Vou começar Primeiro Pelo dedinho A Música Se inscreva no canal Ó pessoal, então como vocês puderam ver, nessa aqui eu comecei pelas costas da mão dela e fiz uma forma geométrica, porém nessa outra mão eu comecei pelas linhas guias, então com essa técnica você tem mais liberdade pra fazer os desenhos. Por exemplo, se você estiver fazendo um personagem que tá com uma posição de mão muito complicada pra fazer, basta que você observe a referência que você escolher pra criar a pose do seu personagem e identificar o que você consegue ver primeiro, né? Se for pelos dedos, começa fazendo as linhas guias. Isso vai te ajudar no processo do desenho da mão. Agora, aqui nessa região, eu vou desenhar a mão que ela tá meio dobrada, ela tá com os dedos meio dobrados. E geralmente, as pessoas têm mais dificuldade justamente nessa pose de mão. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que desenho. Vou começar novamente pelas costas da mão. Fazendo aqui o formato que melhor define essa mão aqui no meu traço. Vou fazer aqui os círculos. Vou fazer as linhas guias. E aqui, você pode fazer a linha guia meio curvada. E aqui é o dedão. Aí, você faz a elipse pra ajudar. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai detalhar essa mão com os dedos dobrados. Mais uma vez, eu vou começar aqui nesse dedo indicador, porque o dedo indicador é o que mais tá esticado. Então, a gente pode começar pelo mais fácil. E aqui, esse dedo do meio, ele tá levemente dobrado. Então, a gente vai fazer ele menor, essa ponta aqui. E aqui. A princípio, vai ficar estranho mesmo, mas... É assim mesmo. Aqui, esse aqui. A gente faz só até aqui. Porque ele tá dobrado. E aqui, você pode fazer esse preenchimento, só pra indicar que ele tá dobrado, tá? Isso não é técnica de luz e sombra, só pra... Que vocês não fiquem com dúvida. E nesse dedinho aqui... E nesse dedinho aqui... Ele tá dobrado, mas ele tá curvado. Então, fica mais fácil de desenhar ele também. Tá? Aí, você pode só preencher pra indicar que ele tá dobrado. Dobrado. Aqui, com a mão. Como a referência, a mão tá rígida, você pode fazer esses traços aqui. Aí, aqui, o dedão é um mais fácil, né? Vou contornar pra vocês verem melhor. Fiz aqui a segunda mão. E sempre é bom lembrar que esse tipo de desenho é um desenho de treinamento. Então, você não precisa se apegar à perfeição, tá? O perfeccionismo só vai te atrapalhar na hora de desenhar mãos. Principalmente, na figura humana, desenho de mãos. A perfeição só atrapalha, tá? É até porque não existe perfeição, né, pessoal? Existe você treinar bastante e evoluir na técnica. E o seu desenho ficar cada vez melhor. Mas, não existe perfeição. Então, nesse desenho de treinamento, não se apeguem à perfeição. A próxima mão que eu vou desenhar aqui, eu vou utilizar uma técnica diferente. Vou utilizar aqui a técnica da fita dobrada. E como que é essa técnica? Você, basicamente, vai desenhar... A figura de uma fita dobrada. Então, ó, como vocês podem ver, é a figura de uma fita dobrada. É como, com essa técnica, você também consegue desenhar folhas de plantas, pétalas de rosas. Você também consegue desenhar orelhas de cachorro, de gato, de diversos animais que tenham a orelha dobrada, né? Então, é uma técnica bem legal, uma estrutura bem legal pra você utilizar em diversos estilos de desenho. Aqui, eu vou utilizar pra desenhar essa mão, que ela tá levemente dobrada na nossa direção. E, além dessa fita dobrada, eu vou fazer também aqui uma elipse, porque é bem aqui onde tá o dedão. Então, isso vai me ajudar a desenhar o dedão, tá? Aqui, você também pode fazer essa divisão pra te ajudar a desenhar os dedos. Por exemplo, aqui eu vou fazer esses círculos pra fazer esses ossinhos. E aqui, esses outros ossos mais visíveis. Pra desenhar esses ossos aqui. E assim, pessoal, vira uma mistura de vários traços aqui, mas na hora do detalhamento fica bem melhor. Vocês já vão ver como que vai ficar. E assim, pessoal, vira uma mistura de vários traços aqui. E assim, pessoal, quando você estiver fazendo um desenho de mão, não tem problema se o seu desenho ficar diferente da referência, tá? O importante é que você conseguiu fazer o desenho, tá? Esse é o mais importante de tudo. E conforme você for praticando, aí sim você vai ganhar evolução na sua técnica. E aqui no canto eu vou desenhar uma pose de mão, que a princípio ela parece que é difícil, mas ela não é. Ela é bem fácil, vocês vão ver aqui conforme eu vou desenhando pra vocês verem. Primeiro, eu vou fazer esse formato. Vou fazer aqui uma meia elipse. Vou repartir aqui onde vão ficar os dedos. Uma linha guia aqui e outra linha guia aqui pra fazer esses outros dois dedos. Agora, com o lápis 2B, vou começar a fazer esse dedo que tá esticado. Então, eu vou fazer esse dedo. Então, eu vou fazer esse dedo. Bom, como vocês puderam ver, essa foi a mão mais rápida que eu fiz aqui. Ela parece ser complicada de desenhar, mas não é. Então, tem muitas referências que você vai encontrar na internet, que a princípio parece que é muito complicado de fazer, mas na prática é muito mais fácil do que você imagina. Então, vale a pena você se permitir testar as diferentes poses de mãos que você encontrar no Pinterest ou no Google. Dá uma pesquisada. Separem bastante referências pra desenhar. Isso vai te ajudar muito a evoluir na técnica de desenho de mão. Pra que você consiga alcançar essa evolução, não tem outro caminho. É praticar bastante, tá bom? E o objetivo desse vídeo é exatamente esse. Te motivar a desenhar mãos com poses diferentes. Então, se você gostou desse vídeo e da técnica de hoje, deixa o seu like. Comenta aqui pra mim quais outras técnicas você quer aprender também aqui no canal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que também gosta de desenhar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também me segue lá no Instagram, arroba a Juque Desenhou. Bom, obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho